As categorias de base do Botafogo vão muito bem no campeonato paulista. A equipe sub-17, comandada pelo técnico Evandro de Lima, já está classificada para a terceira fase da competição. E neste sábado, enfrenta o Palmeiras, na cidade de São Paulo, pela última rodada da segunda fase. A gente pegou uma chave bem difícil com o Palmeiras, Grêmio Prudente e Oswaldo Cruz. Muito feliz com o desempenho nessa segunda fase, a gente conseguiu classificar com duas rodadas de antecedência. E agora, para esse último jogo contra o Palmeiras, muito focado, já preparando a equipe para o início da terceira fase na próxima semana. Está com expectativa muito grande, os atletas entenderam a ideia e a tradição que o Botafogo tem na formação, na base. Então, a nossa equipe sub-17 vai muito forte para essa terceira fase, com muito trabalho, muita simplicidade, mas acreditando que a gente pode ir bem mais longe na competição e já iniciar a semana que vem, iniciar bem o primeiro jogo da terceira fase, como a gente tem feito desde o início da competição, de forma segura, atacando o tempo todo, defendendo com muita consistência. Essa é uma das características da nossa equipe. O sub-15 também está classificado para a terceira fase do Paulista e enfrenta a ferroviária neste sábado fora de casa. Mesmo classificado, o técnico do Pantera, Tato Camassuti, afirma que o time vai buscar a vitória. Os jogadores não desfocam os compromissos e as responsabilidades. Sabemos que vai ser um grande jogo, mesmo porque se trata de um clássico regional. Então, temos que ter a mesma postura, mesmo sabendo que já temos a vaga garantida. Nós temos que ter a mesma postura, defender muito bem a nossa camisa com o Botafogo, fazer uma grande partida e já ir muito mais preparado para a terceira fase. Já a equipe sub-11 e sub-13 estreiam no Campeonato Estadual neste domingo, diante do Batatais, na Inove Academy. O treinador Randall Juliano fala da expectativa dessa estreia. A gente está com uma expectativa muito boa. A ideia é que a gente consiga, mesmo com ansiedade, desempenhar um bom trabalho que a gente vem desenvolvendo durante o treino. Deixar a molecada segura para desenvolver o que eles sabem e fazer uma boa estreia e uma primeira fase segura. A gente está com um bom trabalho que a gente vem desenvolvendo durante o treino.